Entrega, 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 entrega Entrega, 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 entrega E aí, tudo beleza? Eu sou o Lu e Dying Light The Following Com os nossos queridos amigos E aí, tio Ramon, como é que você está? Eu estou jóia, tio Lucas, e você? Ótimo, e você Betinho, como é que vamos? De boa, atrapalhando um safado aqui Aí sim, rapaz, vambora? Vambora 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 Eita porra Nossa Nossa Tamanho da cagada A gente acha que estou vivendo sem gasolina Nossa senhora Grandão Eu já cheguei aqui no nosso cemitério Caralho Mas é pertinho Caramba Eu bati meu bug num... Num grandão aqui Fiquei com enrolado velho Tô chovendo aqui no cemitério Tô chovendo aqui no cemitério Tô chovendo aqui no cemitério É que cemitério, ele requer chuva né? Cheguei nessa porra Tô chovendo aqui no cemitério Tô chovendo aqui no cemitério Tô chovendo aqui no cemitério Encontre a tumba de Tom Siga a pista Nossa Tô percando Nossa eu me enrosquei Paula Vamos ver Vamos ver... Opa Eu me enrosquei Visual caveira mandala Olha aqui ó, achei um visual aqui gente Escondido Na cagada Peraí Lucas Chegando aí Nossa essa foi a marca Tem uma... Eu puxei essa... Nossa da hora Eu puxei essa plaquinha aqui ó Tem uma... Tinha uma pintura de carro ali na frente Olha em carro Aqui ó Como é que chega nesse cemitério aí? É só descer aquela rampinha? Tem uma estradinha também Mais pra frente aí Você tá muito perdido? Não, não É que eu me enrosquei naquele zumbi grandão Que o Lucas tinha falado Ah você também Ah pode... Peraí deixa eu achar Cadê a pintura? Cadê os paranauê? Eu vou tentar achar de novo onde eu tinha achado a... Aqui Bom, aqui onde eu tô é a roupa Aqui ó, aqui dentro ó Ah tá Tinha um bagulho escrito Paula não sei o que lá Eu cliquei e aí puxou E onde que tá a pintura, Ramon? Aqui em cima onde eu tô Aqui ó, tá uma caixinha aqui Beleza Pronto agora tem que achar o... Que legal A tumba Achei Aqui nessa bolinha Achou a Tuntz Aqui Aqui? É... Aí ó, foi a mesma coisa que eu fiz lá no Gapau Encontrou o famoso sabre? Você pode mostrar para o Jazir se ele ainda estiver vivo Adoraria ver a cara dele quando eu receber esse negócio Então, até que você sabe Então, peguei Eu não peguei É... Não, mas é conta para a gente Mas é arma para a gente usar, será? Só para entregar Não, não, é missão de Red Quest mesmo Que bosta Agora É... Deixa eu ver qual a próxima missão Ah, essa aqui É... Poço dos desejos mesmo Nossa, mas olha onde o bagulho é Mas todas são longe, véia Não tem mais uma pertinho Essa é mais perto? Deixa eu ver se tem alguma mais próxima Tem aqui ó Duas são bem longe E a outra... Não, tem uma aqui perto ó Ó, ali ó Cadê? Devolva o sabre e a Jazir Ah, é para devolver Bom, manda aí Ramon, você que manda Espera aí que tem zumbi aqui, velho Pede de mim Ó, tem um negócio para a gente ter Tem um negócio de zumbi aqui Se quiserem... Fazer aquela... Aquele extermínio A gente faz um vídeo a parte depois desse Só para fazer umas corridas Uns challenges Cara, eu não estou achando o outro... O outro ponto da missão Faz o seguinte, seleciona... Deixa essa aí o Poço dos Desejos mesmo Essa mesmo? É... A gente vai ter que rular de qualquer jeito depois Vamos embora Olha aquele famoso rolezão de carro Pô, meu carro agora tá bonitão hein rapaz Caralho Eu tô correndo mais rápido agora Tô da hora Não, o meu ainda é uma merda nesse quesito Que quesito Nossa, passei numa água aqui Que derrapou bonito Vamos lá então Ai, cordão Ai, cordão Que luto Nossa senhora Que desculpa Temprestado Olha o rapazinho Chegando Ih, tinha um fugitivo Eu nem vi no mapa Só apareceu aqui Só apareceu aqui que o fugitivo Escapou E essa porra é eterna hein mano Fugitivo Aqui o fugitivo Eu sei que o relógio tá correndo Mas eu não posso desistir ainda É a melhor oportunidade Pra todos nós Eu entendo Caio Mas por favor Por favor Se apresse Estamos ficando sem antesino Mais um motivo pra eu terminar aqui Mantenha os dedos cruzados Cualizando Caio Crade Caio Crade O bundão Dos bundões Ah essa pra onde a gente ta indo É naquela mesma pista Que a gente foi pra Pro culto lá muito louco Ah sim Eu nem lembro mais da pista pra falar só to indo, cheguei aqui aonde tinha o bagulho da água era por aqui? nem dentro eu to quase chegando, eu to a 300 metros já caralho alguém ai? precisamos de ajuda se você pode me ouvir, ta bem perto to longe vei, não sei se eu to me equipado certo meu marido ta morrendo por favor alguém nos ajude mas de novo isso mano acho que da outra vez a gente não ajudou né onde será que é a casa dela? onde será que é a casa da moça? caramba caramba é um rolezaço né velho os caras fizeram caprichar nessa DLC que DLC do caralho velho exatamente muito grande velho o mapa olha a viagem que a gente ta fazendo mano de carro ainda, ta ligado? como é que o senhor veio parar na minha frente? eu cortei caminho eu to na reserva tem que abastecer quando cês tão chegando eu preciso consertar eu to tirando racha com detinho aqui eu to tirando racha com detinho aqui eu to tirando racha com detinho aqui ai mano por onde que é mesmo que sobe? ai velho também não caralho por onde que a gente subiu? cê lembra Betinho? aqui ó é aqui mesmo não é aqui mesmo tinha tinha esquecido tem uma estradinha aqui estradinha marota a gente iria metendo os ganchos também eo 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 siga a pista que level cês são ai? que que mostra ali em cima? eu to 17 barra 23 eu to 21 barra 22 caralho eu to 17? 17 sim só prova uma coisa sou ruim em todos os jogos do mundo nossa mano o crane ta cansado daça aqui não consegue correr esse filho da puta o louco então venha agora eu vou pra ai ué siga a pista to pedindo pra descer não é aqui não ih mano na caverna mesmo eu acho ai trouxe o meu pode querer pera que eu vou me jogar lá em baixo nossa olha aqui cadê essa pista? acho que a gente tem que achar agora né ah tem uma parada aqui ó ai caraca vei que bagulho tom behind mano exatamente cara cês pularam ai pra baixo é? pulando tamo descendo aqui porra ai ta perigoso hein bastante perigoso é pouco bem isso aqui é o tipo de coisa que me fode eu não to nem usando o gancho pra não ganchar errado ah tem uma água lá em baixo tem uma o que? água dá pra pular dá pra pular ai rapaz tem uns matinhos no chão ali será que é a erva? não chama algas submarinas nossa arrombar um baú debaixo d'água e é difícil? não é fácil tô pegando todas essas algas porque vira e mexe tem uns projetos que precisa de ser as melhores ai achei era o baú mesmo que tinha que ter aqui? era o que que tinha dentro? uma arma uma pistolinha nossa esse cara é um maníaco né mano olha onde o cara vinha me esconder a arma tem alguma saída aqui? ou tem que ir subindo de novo? pois é tem que ir no... tem que escalar no modo para croft ali mas aonde? aqui já logo caí eu devo aparecer lá perto da... de algum lugar ta ligado? ramon ninja ai ó já to aqui do lado de fora o ramon você usou shit velho o ramon usou minha técnica não o ramon usou minha técnica não 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 técnica proibida nossa subi aqui no modo ninja cara na moralzinha e eu to aqui na água ainda sério? aham é que eu to sem paciência velho agora beleza filha da puta até eu sair Betinho que isso que humilhação pegar meu carro aqui muito bem estacionado mas esse ganchinho passa um pano viu? vou te falar aham pegar meu carrinho aqui também ia fazer uma sacanagem aqui roubar o carro do Betinho mas eu não vou fazer isso não eu achei um cara bem legal ah porque eu não sou não né pode ver mulher mas eu deixei ali né mano olha onde o cara ta no fim do mundo tal quando você pegou viu lá mas eu só levei ele na esquina pô você que não viu nossa nossa deu um pulão ih entrega 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 eita ta na água ainda ai Betinho? não to conseguindo sair pelo amor pelo amor pelo amor da madre e do deus do sol eu vou morrer aqui em cima socorro eu to no meu posto de caça pode estar o cara ou o Betinho ah pode ser só que eu vou pegar aqui a entrega antes que suma tudo Fucking E aí hey por favor faça alguma coisa Ah, deixa eu cair, tá Salveu o cara Salveu? Nossa, que da hora Ué, nem você pegou uma rampinha também, Betinho Hã? Pegou uma rampinha Não, não, é que você tenta cortar também e capotei tudo Ah tá Obrigado Mas eu capotei bem de ponta cabeça, bem bonito mesmo assim Obrigado Pra você amigo Vai ser mais útil pra você e pra mim Já peguei sua grana cara, obrigado Só café que veio pra mim, ó que vacilo Dá pra mim essa porra aí que eu não peguei Pra mim veio um machadinho e um café Ai tem uma aqui perto já, ó, vá pra caverna Vamos ir pra cá, né Vamos lá, cadê, vá pra caverna Aonde? Anomalias Eu já da seleção Beleza Anomalias é a missão principal, putz Mas tem duas Seleciona aí Acho que dá pra fazer essa aí É É Mas como é que tá o nosso tempo? Tô com medo do jogo acabar Quer parar por aqui? Não vai acabar não Não vai acabar não Quer parar por aqui fora? Pode ser depois a gente entra Olha só que chegou, rapaz Opa Demorou, mas chegou O meu carrinho tá mais da hora agora A gente acaba aqui já e... Azulão, né? Ficou da hora A gente acaba aqui e começa depois Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui Já sabe, né? Não deixa de avaliar o vídeo Porque eu tô ligado que isso é foda Você vai apoiar a gente Então deixa o seu gostei Deixa o seu favorito Se você tá gostando Se inscreve aí no canal Seja muito bem-vindo Que aqui é tudo nosso E também não se esqueça Vê aí na descrição Tem o link do nosso grupo Lá a gente debate Ô mano Taca fogo no meu carro aí, viado Ai, paguei isso É... Isso aí dá dano, porra Olha o carro, tá pegando fogo Minha mãe E deu dano em mim também, caralho Pô, eu não sabia, desculpa Caralho, velho Ah, porra Ai, caralho, viu? Ai, termina de encerrar o vídeo aí A mão translou, velho É, cara, isso é isso aí Falou e até mais Betinho Até a próxima, turma Então é isso aí Sugestões e dicas nos comentários Valeu, falou e até mais Tchau 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 Tchau